Porque dentro do próprio movimento LGBT, a nossa militância é apagada, né? A gente tem essa questão da invisibilidade. No começo foi estranho, porque eu achava que eu gostava só de meninas. E aí quando eu gostei mesmo, assim, de um cara, eu achei que aquilo, na verdade, era algo muito mais imposto, assim, pela minha família e tal, do que talvez um desejo meu mesmo. Mas com o tempo eu fui percebendo que isso não tinha acontecido só com ele. Que eu também sentia atração, desejo por outros caras e continuava sentindo o mesmo pelas meninas. Construir a minha identidade bissexual foi bem difícil, assim, porque assim como ser negra é complicado, né? Fazer toda essa construção de identidade. Eu também não tinha referência de ambas questões. Até encontrar mulheres bissexuais, assim, que tivessem um espaço político e que se colocassem em luta diante disso foi bem mais complicado. Acho que algo muito mais recente. E muito mais também pela internet e posterior, aí sim, eu consegui encontrar mulheres em espaços, assim, presenciais, né? Que pudessem conversar comigo sobre isso. Mas como no meio LGBT eu não encontro muitas pessoas bissexuais, acho que justamente porque elas não se sentem seguras nesses espaços e é totalmente compreensível. Então acho que era muito mais difícil fazer esse movimento de construção de identidade bissexual. Eu acho que muito mais racismo do que em relação a uma orientação sexual, justamente porque na época que eu estava na escola as pessoas não sabiam muito sobre mim, assim, eu não tinha um relacionamento aberto com os meus colegas. Mas eu acho que o racismo, como não era algo que eu simplesmente poderia esconder, né? Que eu era negra, eu acho que a todo momento ele batia na minha porta, assim, desde a infância, assim, no ensino fundamental, até na creche mesmo, no ensino médio e agora na faculdade e em qualquer outro espaço, né? Que eu ande. Então, esses ataques que eu sofria, eu não entendi na verdade por que eles estavam acontecendo, né? Mas eram relacionados mais ao meu cabelo, ao meu tom de pele, toda essa questão de sexualidade que aconteceu depois, né? Da minha ligação com os meninos e até com algumas meninas, que era algo ou escondido ou que não poderia acontecer pelo fato de eu ser quem eu sou da minha pele, né? Representar algo ruim no imaginário social. Alguns amigos, na verdade, já apanharam por serem gays. Quando eu estava namorando a Mayara também, ela era uma menina trans, né? Então, eu já vi muito caso de transfobia com ela, de abuso mesmo e de violência. E essas foram as violências mais fortes, assim, que eu já vi. Porque, ao mesmo tempo que afetava ela, também me afetava, né? Porque a gente acabava carregando duas coisas muito pesadas, né? O fato dela ser trans, o fato de eu ser negra e ter essa cumplicidade, assim. Então, eram violências bem fortes, assim, tanto verbais quanto físicas, enfim. E a partir do momento que eu comecei a estudar a questão da interseccionalidade, eu percebi que eu não podia escolher uma frente por qual militar, né? Porque eu não podia ser mulher em um dia, negra em outro e bissexual no próximo. Então, eu acho que a partir desses estudos, de que as opressões, elas se interligam, que eu comecei a compreender que as opressões que eu sofria, na verdade, eram resultado de todas essas questões, né? Que me constituíam. Então, eu comecei a militar em coletivos mistos, assim, feministas, negros. E também comecei a militar em um partido anticapitalista. Eu acho que foi a partir disso que eu me aproximei mais da luta LGBT. Eu pude conhecer outras pessoas como eu, que também eu pude conhecer um pouco mais da luta das outras letras da sigla, né? Eu acho que isso que acabou formando um pouco da minha militância e também formando um pouco do que eu entendo como bissexualidade, entendo também como a militância LGBT. Eu acho que todo LGBT, na verdade, mesmo que fora de espaço de militância, ele já é militante, justamente por ser quem ele é, sabe? E sustentar isso, o que é muito difícil. Então, eu acho que isso já coloca ele num processo político muito importante. E eu acho que a gente não tem que pensar nessa obrigatoriedade, sabe? De fazer parte de uma militância orgânica, ou de um partido, ou algo assim. Mas de pensar que, enfim, todo aquele processo que a pessoa acaba de aceitação de si, de falar para as outras pessoas, para a família, para os amigos, e nos espaços que ela convive, de se colocar, enfim, todas essas questões já fazem uma pessoa LGBT militante, né? Então, acho que a invisibilidade do movimento negro dentro do movimento LGBT, ela também é muito grande, porque eu acho que o movimento negro dentro dos espaços de movimentos sociais, na verdade, já é negligenciado, né? Já não se coloca enquanto uma pauta central. Mesmo que as pessoas saibam como o Brasil, ele foi criado, digamos assim, né? Como se deu a constituição do Brasil, que foi as nossas custas. Mas eu acho que as pessoas, elas acabam sempre se colocando na frente, se colocando como o principal, assim, e acabam nos invisibilizando e negligenciando nossas pautas. Eu acho que o movimento LGBT não é diferente. Acho que Santa Maria, os espaços LGBTs ainda são poucos. Tem um coletivo na cidade, que é o Coletivo Voe, eu acho que ele faz um trabalho bem bacana, porque reúne pessoas da sigla inteira, digamos assim, e também se propõe a fazer espaços de formação, atividades ao longo do semestre. Então, acho que é bacana esse movimento que tem, mas eu acho que ele ainda é muito pouco. Essa é uma pergunta difícil, justamente porque eu não passei dificuldade em relação a isso, mas primeiro eu aconselharia que essa pessoa, ela tentasse se compreender primeiro, sabe? ter certeza do que ela realmente é. E a partir disso, eu acho que ela vai conseguir se colocar muito melhor para as pessoas, sabe? Porque ela vai poder falar o que ela é, vai poder ter orgulho disso e, consequentemente, vai poder responder todas aquelas questões esterotipadas que as pessoas colocam, todas aquelas angústias do mundo heterossexual que as pessoas colocam sobre a gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti